Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos ao Unicro 2019 Out of the Box. Precisamos de fazer projetos bem-sucedidos, precisamos de ter em conta cada um de nós, precisamos de tratar as pessoas como pessoas e precisamos de estar juntos neste processo evolutivo. Bom dia! Música Unicro! Lindo! A estrada está na vossa frente, atenção as pessoas da viagem, sejam boa onda, partilhem, é uma oportunidade fantástica, aproveitem! Música 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 Música